MENINO GATO Não sei como rimar PJ Masks são os PJ Masks Os heróis de pijama são PJ Masks O professor vira ninja Educação física Lembram do movimento que o professor nos ensinou? O super giro lateral? Vejam! O professor é tão legal! As coisas que ele me contou sobre as corujas Me deram ótimas ideias pra testar à noite Ah, ele deve ter informações úteis sobre gatos Ele sabe todo tipo de coisa Como... Aula de educação física ninja Professor? Isso é muito estranho Hoje aprenderemos movimentos ninja incríveis e insanos Preparem-se pra grudar as coisas! Puxa vida! Eu vou prestar muita atenção na aula hoje! Como assim grudar? Ninja! Plau! Ninja! Uau! Uh! Ah! Ninja! Seja genial! Uh! Nós já temos que lidar com o ninja noturno E agora temos um professor ninja também Ele não é um professor ninja Ele é o nosso professor O melhor professor de todos Temos que descobrir o que aconteceu Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia! A Maya se torna... Corujita! O Greg se torna... O Greg se torna... Lagartixo! É! O Connor se torna... Menino gato! Os PJ Masks! Para o Felino Móvel! A Casa do Professor Está tudo normal Provavelmente só está dormindo Lá está ele! E já passou da hora dele ir para a cama Vamos! E se ele souber quem somos? Não se preocupe! Nós estamos de máscaras! Uma menina pássaro? Um menino gatinho? Uma criança lagarto da cidade? Preparem-se para conhecerem o Professor Ninja! Ele quer lutar com a gente? Isso parece muito errado! Isso parece muito certo! Ninja noturno! Mestre! Eu estou pensando em mudar o meu nome, na verdade! Para... O Grande Ninja da Ninjalidade Incrível! É um prazer te ver de novo, meu senhor! Oh! Isso não pode ser verdade! Pobres PJ Masks! Vocês não sabiam que o seu professor educado durante o dia... Na verdade, era um ninja malvado à noite? Isso é sério? Faz sentido! Ele ensina crianças boazinhas como vocês todo dia! Ele precisava de um tempo de folga! Uia! Os ninjas malvados são demais! Não acredito nisso! Ninja Uau! Ninja seja genial! Cuidado! Uau! 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 Venha com os seus colegas ninjas para a montanha do mistério! Uau! 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 Com certeza ele virou um ninja! Um ninja bem malvado! Isso não faz nenhum sentido! É! O que o Ninja Noturno está tramando? Eu não sei! Mas não tem como o professor ter virado um vilão! Se lembram das coisas que ele nos ensinou? O super giro lateral! É! Eu adoro as aulas dele sobre gatos egípcios! E as aulas sobre as salamandras! Me ajudaram a gostar mais de ser um lagarto! A aula da caça ao tesouro! Que nos ensinou como procurar as coisas! Isso acabou de me dar uma ideia! Olhe esse coruja! Lá estão eles! Parado aí, Ninja Noturno! O que você fez com o nosso professor? Eu não sei do que você está falando! Eu acho que você sabe! O professor vira ninja e você não tem nada a ver com isso? Improvável! Ninja Uau! Ah, cérebro de pássaro! Você não entende? Ele é um ninja por completo! Estão nos vendo fazer alguma mágica ninja? Não! Lançar feitiço ninja? Não! Exatamente! É hora de ser um herói! Ah! Vamos! Mais um ataque ninja! Ninja! Uau! Ah! Penas esboaçantes! Rápido, lagartixa! Super músculo de lagarto! Aceitem pedir pestes! O professor de vocês virou um ninja sozinho! Onde ele está? Eu não sei! Encontrem! Temos que encontrá-lo também! Ele precisa dar aula amanhã! Kurojita, você acha isso uma boa ideia? E se no fundo ele for mesmo super malvado? Ele não é nem pensar, não, professor! Estamos com ele desde o primeiro ano! Ninja! Vamos! Ninja! Olhem! Só está tendo pensamentos tranquilos! Isso ainda é coisa de ninja! Talvez ele não tenha mudado muito no final das contas! Professor! Se lembra do que faz durante o dia? Surpresa ninja! Ninja! Mas que plano! Plano? De que outra forma eu prenderia vocês na minha prisão pra sempre? Se eu pedisse educadamente, vocês teriam só... Hum... entrado? Ah... não! Então eu fiz o... Adorável professor de vocês guiá-los até aqui! O professor fazia parte disso? Claro! Mas ele não sabe disso! Mini ninja lino! Este é o ursinho do professor! Semanas atrás, eu enviei o mini para entrar na casa dele para... Fazer algumas mudanças! Os cristais dos sonhos ninja! Ele funciona em qualquer um que seja dormindo! Ninja Uau! Quando ele abraça o ursinho, ele passa a ter sonhos ninja... E sonambulismo ninja também! Então você fez alguma coisa com ele! Esperto, não! Ele só vai ensinar movimentos ninja! E os alunos dele vão se tornar ninjas e vão me seguir! Muahaha! E com vocês presos para sempre... Eu farei isso com os professores de todos os lugares! Super listra chegado! Ah! Está longe demais! Super músculo chegado! Eu acho que a gente não vai na aula amanhã... Tínhamos razão sobre o professor! Ele não é malvado! Só foi enganado! Eu sabia! Ele é realmente o melhor professor de todos! Melhor professor... De todos? Professor? Ele deve ter escutado! Melhor professor... Falem com ele! Vamos lembrá-lo de quem ele é! Ô professor! Se lembra... Ahm... Dos camaleões que mudam de cor? Existem mais de 200 espécies de corujas! E os movimentos que mostrou na educação física? Como... O... Super giro lateral! Super giro lateral? Ele conseguiu! Conseguiu! Ei! Professor! Faça isso de novo! Giro lateral? Super lix traticado! Vamos sair daqui! Vamos, professor! É hora de ser um herói! Aplaudam com mais força, ninja linus! Logo, crianças de todos os lugares estarão me seguindo! Como assim ele sumiu? Encontrem-o! Super giro lateral! Que tipo de movimento ninja é esse? Mini ninja lino! Eu vou te deixar fazendo coisas de ninja de novo! Surpresa PJ! Está na hora de você voltar pra escola, ninja noturno! Me entregue esse ursinho! Nunca! Ataque ninja! Gatos ônibus domésticos há milhares de anos! Pare com isso! Eu estou... Eu estou... Super essas de coruja! Até mais, ninjas! Boa noite, cristais dos sonhos ninja! Bom trabalho, pessoal! Você mandou bem, professor! Bons sonhos! PJ Masks pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o dia só vamos! Sobre o que vamos aprender hoje, professor? Vulcões? Viagem espacial? Ei, e aquela coisa ninja legal de ontem? Eu quero fazer movimentos insanos! Coisa ninja? Eu teria que ler sobre isso! Nem mesmo o seu professor sabe sobre tudo, Cameron! Robô danificado! E aí? Ai, joga pra mim! Eu fico no gol! Volta aqui, bola! Ai, não! Aquela coisa é super saltitante! Eu sei! Eu achei no meio do campo, mas não tem como brincar com ela! Ela fica quicando sem parar! Não! Está tudo bem, Cameron! Eu vou cuidar disso! Connor! A Maya! Venham ver isso! Olhem! Só pode significar uma coisa! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! Menino, cara! Os PJ Masks! Estávamos certos! É o Romeo mesmo! Você fez um bom trabalho, PJ Robô! Para o Felino Móvel! Ande logo, seu balde de parafusos! Esse belo maquinário de bolas pulantes não vai se recarregar sozinho! Pare com isso, Romeo! Quando se trata de vilões, nós não jogamos bola! Nem se eu te der uma bolada primeiro? Super Búzica! Lá! Lá! Emergência! Emergência! Me ajude, mestre! Me ajude, por favor! Alguém me ajude! PJ Masks, vocês quebraram meu robô! Não queríamos acertá-lo! Isso foi um acidente! Ele é inútil para mim agora! É mais fácil largá-lo e ir causar mais estrago e destruição! Pobre robô! Será que a gente devia consertá-lo? Temos que deter o Romeo antes que ele destrua a cidade! Cuidamos do amigo de metal dele depois! Afinal, ele é só um robô! Ele é só um robô! Só um robô! Só um robô! Só um robô! Super Aderência de Lagarto! Desista, Pernas de Lagarto! Você não vai conseguir quicar pra fora dessa! Super Mistra! Gigante! Aguenta firme, menino gato! Cuidado! Eu não sei vocês! Mas eu estou pulando de alegria! Não é engraçado! Feito da Tata de Coruja! Super Escudo de Lagarto! Pedi robô! Precisamos de apoio! A sua ajuda seria muito útil! São robô! Pessoal, o pedido robô não está respondendo! E ele não costuma ficar em silêncio! Talvez tenha alguma coisa no QG? Vamos checar! Vocês vão ver o PJ Robô! Eu manterei o menino inventor ocupado! Ei! Por aqui! Robô! 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 ally! Olá! O que que é Robô? Lagartixo, venha ver Acho que sei o que aconteceu Temos que deter o Romeu Cuidamos do amigo de metal dele depois Afinal, ele é só um robô Reptis contorcionistas Isso foi muito, muito cruel E olhe pra nós Corujita, nós concordamos O PJ Robô pensou que se não nos importamos o suficiente com o robô do Romeu Também não nos importamos com ele Deve ser por isso que ele foi embora Ele não pode ficar sozinho com o Romeu tumultuando a cidade Vamos! O incrível menino gato Salta como uma pantera Com um rugido de gato É! Uou! Ah! Eu devia ter consertado aquele balde de parafusos Um mini robô? Quase! Quase! Ah! Parece que ele está com pena do seu grande amiguinho de lata Então, como está a situação com o PJ Robô? Nada boa! Vamos precisar da sua ajuda para consertar as coisas com ele Por quê? Ele está bravo? Está magoado! Tão magoado que ele até fugiu Tão magoado que ele até fugiu Ah, nós temos que ajudá-lo Ele é só um pequeno robô Foi isso! Foi isso que o magoou Lembra de quando o lagartixo disse que deveríamos consertar o robô primeiro? Você disse... Ele é só um robô Isso foi horrível Eu não tinha percebido Nós também não E concordamos com isso Isso é uma catástrofe Ele vai nos perdoar quando pedirmos desculpa Depois que o encontrarmos E precisamos fazer isso agora Quase vazio? Lá vai o mestre Muito obrigado por consertar meu leal ajudante, mini robô Você não foi tão leal a mim quando decidiu se juntar aos PJ Pestes Mas agora eu terei minha vingança! Mas mestre, o PJ Robô salvou o robô Não machuque Ah, isso não vai doer nada Eu só vou reprogramá-lo com isso Você será meu de novo Agora os PJ Masks vão ver só PJ Masks Não consigo vê-lo Onde será que ele está? Eu não faço ideia Um sinal de socorro É o PJ Robô É hora de ser um herói Super Pena de Coruja Eu vou derrubar essa sua cerca fraca rapidinho A bateria dele está muito fraca O que você fez com ele? O PJ Robô deu energia para consertar o robô Nós temos que carregá-lo agora Menino Gato, use a velocidade de gato É pra já Não se preocupe, PJ Robô Vamos cuidar de você Nós somos heróis Nós ajudamos todo mundo Robôs ou humanos Então por que vocês não ajudaram o robô antes? Devíamos ter ajudado Isso foi minha culpa Se tivéssemos te consertado logo O PJ Robô não teria arrumado encrenca fazendo isso sozinho O quê? PJ Robô, nos desculpe Você não é só um robô Você é muito mais do que isso Você é um amigo Você é... Você é da família Eu sinto muito também Está se desculpando Por ter fugido E por pensar que não faremos a coisa certa O que é isso? Isso é para o mestre transformar o PJ Robô de volta em um mini robô irracional Ah não Isso não vai acontecer Rápido, antes que ele se solte Esperem Talvez possamos fazer uma reprogramação nós mesmos Vai ter que fingir que está sob o controle do Romeo Serpentes rastejantes O que você fez com ele, Romeo? Nada demais Eu só hackeei o sistema dele para que ele me obedeça Para sempre Depois ele me dará acesso a todos os segredos do seu QG Não se te impedirmos primeiro Super camuflagem de lagarto Tarde demais, PJ Pestes Aceitem Eu estou com a bola toda Essas piedras com bola não são hilárias Robô, me ajude a vencer os PJ Pestes Pensando bem Por que você não ajuda também, mini robô? Sim, mestre Ai não Mas o que é isso? Hora do acerto de contas, Romeo Você pensou que tinha assumido o controle do PJ Robô? Mas ele que assumiu o controle do seu laboratório Robô, me ajude! Não, você não me ajudou quando eu estava machucado Eu estou comovido com a batida Os PJ Pestes tratam o robô deles Que tal você ser gentil comigo, cabeça de metal? Não, a menos que você faça alguma coisa gentil para mim primeiro Eu vou drenar sua bateria! Não, alguma coisa gentil Eu vou te jogar em cima de um monte de lixo! Não, alguma coisa muito chique O bom e velho robô Isso aí! E o bom e velho PJ Robô Estamos felizes em tê-lo de volta E nós vamos te tratar melhor de agora em diante Você e os seus amigos robôs PJ Masks pela vitória comemoramos Porque noite é noite e o dia salvamos! E aí E aí